Tá difícil pessoal, tá difícil. Vem, vem pedir pro pessoal da live, vai pedir pro pessoal da live pelo amor. Quer usar iPhone? Quer usar iPhone? Aí lançou aqui ó, querendo pegar, dá licença, vai, quer usar iPhone, câmera é melhor, fazer story, dá licença, mas me dá licença mesmo. Olha só o que chegou aqui pra achar. Ó, ninguém tem. Poco F4, meu, não tem um A não, é mentira. Olha, recebemos antes, não sei nem especificação, mas vamos tirar da caixa aqui, já clica no gostei. Vem, não encheu o saco aqui não, deu licença. Vamos abrir aqui, viu, isso aqui chegou em pouquíssimos dias. Aí fala assim, Lucas, quero comprar. É ele. Que horário, gente. Deixa eu ver se eu tô gravando logo. Quero perder uma parte desse vídeo. Poxa vida. Acredito. Não tô crendo, meu. É impossível um negócio desse. É ele. É ele. É o brabo. Não tô acreditando. Não tem especificação, pessoal. Não tem. Não tem especificação. Eu não sei a especificação. E eu não sei se eu vou conseguir ver a especificação. Mas provavelmente eu vou, né? Só vou postar o vídeo quando eu descobrir. Não vai ficar parecendo, hein? As especificações desse celular aqui. Poco F4 5G. A versão que é pra substituir... Minha, pelo amor de Deus, dá licença, né? Pra substituir o nosso Poco F3, meu. O rei. O bichinho é um monstro. Imagina o irmão mais velho dele. Ninguém viu. Eu não imagino. Não tem vazamento. Não tem nada sobre esse celular. Mas já estamos com ele aqui. Vamos tirar da caixa pra vocês. E cá está a primeira parte da caixa. Se você não deixou o like... Calma. Da última vez que isso aqui deu problema. Clica no gostei que me ajuda muito. Clica aí pra dar aquela força no like, rapaz. Vai clicar no like. E se inscreva. Clica no like e no gostei. Falei duas vezes a mesma coisa. E se inscreva. Ah, já tem o processador aqui. Ai, ai, ai. Nossa, nossa. Eu vi um negócio aqui que deu até um... Nossa. Ai, é bom demais. É bom. Ó, vem aqui. Adaptador USB-C. Adaptadorzinho USB-C pra fone de ouvido. Já sabe o que você não tem que entrar na fone de ouvido. Vem manual, manual, manual. E vem aqui a nossa capinha. Ah, já vou... Ih, olha o spoiler aqui, ó. Ah, eu estou ansioso. Eu não vi, eu não vi. Nossa, eu não sabe. Será que a gente não vê? Eu vou ver com vocês aqui. Olha só. Capinha de silicone. Vem aqui. Cabo USB-C. Ó, USB-C. Carregador 67 watts. Meu, bicho, meu monstro. Deve carregar em 40 minutos a bateria. Que eu não sei da bateria. Eu não sei quanto é a bateria. Dá licença. Tirar essas coisas daqui. Porque eu vou abrir o POCO F4, né? Olha aqui, ó. Snapdragon 870 com 5G. Resfriamento líquido. Com tecnologia 2.0. É isso? É isso, né? 120 Hz. 6.77 polegadas. AMOLED. 64 megapixels. 20 megapixels frontal. 4.500 mAh. A bateria é a mesma. Mesmo tamanho da bateria. Só mudou que esse aqui carrega mais rápido. Mas vamos abrir, né? Bom, e agora é a hora que vocês clicar no gostei aí. Escutem esse barulhinho. Clica no gostei que o bichinho tá bonito. Tá bonito. Que orgulho. Que orgulho. Deixa o like. E esse aqui é o POCO F4. Normal. E aí, pessoal. Gostaram ou não do POCO F4? Já se passou aí um bom tempão, né? E a gente já testou bastante ele. Já deu pra usar, pra valer. Confesso pra vocês que impressionado, né? A gente não sabe o preço. E é isso que vai importar muito na hora de comprar. Mas se você quiser garantir o seu, link na descrição. Eu tô gravando antes. Mas eu sei que vai ter cupom de desconto. Vai ter promoção. Se quiser comprar direto lá de fora. Pagando um preço muito barato. Vou deixar o link na descrição. E quando tiver no Brasil também. Então corre aí na descrição e clica no gostei. Que agora vocês vão conhecer um celularzinho interessante. Algumas coisas que talvez vocês não sabiam. E vamos começar com o hardware dele. E agora é na hora de jogar aqui no POCO F4. Confesso pra vocês que eu já tô com ele há algum tempinho, né? Já faz mais de uma semana agora. Que a gente tirou da caixa. E eu mexi aqui. Aqui é hardware e sistema. O sistema dele é super fluido, né? Vocês estão aqui vendo. Hoje já tá com o Android 12. Ele já tem aqui pra você colocar a casa inteligente aqui, né? Se você tiver algum dispositivo. Gravador de tela. Então eu já testei bastante ele. Inclusive, ó. Gravei tela. Gravei vídeo. Gravei tudo quanto é jeito, ó. Eu já ativei aqui o acesso rápido. Aqui eu consigo ir pra um jogo. Eu consigo voltar pra tela de início. Por exemplo, ó. Tô aqui no navegador. Eu clico aqui, ó. Volto pra tela de início. Eu clico aqui, ó. Vou tirar um print. Eu consigo tirar. Então a gente consegue ter uma interação completa com o celular. Só com esse assistente aqui, ó. Que é uma função que já vem do seu celular da chama. Você vai lá em configurações. Configurações adicionais. Tem aqui, ó. Acesso rápido. Que é essa função que a gente colocou. A gente tem muita coisa aqui que eu achei legal. Eu já deixei ativado também. Claro que eu não costumo usar os dois aqui, ó. Que é como se fosse aquela barrinha aédia pra você abrir um aplicativo mais rápido. Olha só que sensacional. Geralmente eu uso só o acesso rápido. Aqui fica sensacional. Você escolhe o que vai fazer cada botão. Você pode colocar cada um aplicativo. Então facilita bastante. Outro ponto. O leitor digital dele tá bem rápido. Olha só. Com esse papel de parede animado ainda. Sensacional. Olha a qualidade disso aqui. E eu ainda ativei o reconhecimento facial, ó. Já desbloqueou aqui em cima. E olha só a curiosidade aqui, ó. Do sistema, ó. Coloquei. Ele tá procurando o rosto. E ele mostra que a câmera tá ligada. E isso faz com que, se você tiver outro aplicativo que tá tentando tirar uma foto de você, gravar o áudio, alguma coisa por fora, tá assim, espionando. Você fica assim, pô, será que tá vazando meu áudio? Olha, não quero falar isso aqui pra ninguém ouvir. Então, isso ajuda, né, pessoal. É um negócio bom e seguro, né. Os iPhones tem isso e a Xiaomi colocou aqui também, porque é bem legal. A maioria das empresas que estão colocando eu achei bem legal. Bom, mas vamos no hardware, né, o que realmente interessa. Vou fechar tudo que tá aberto aqui e vou abrir o Guinness Impact. Eu vou abrir por aqui, ó. Que é um jogo bem pesado, um dos mais pesados da Play Store. E eu acho que faz muito sentido a gente abrir ele aqui pra mostrar pra vocês se vai travar, não vai, se vai rodar. E assim, sinceramente, é um super processador que a gente tem aqui. É o mesmo processador do Poco F3? Sim, é o mesmo. Mas fala assim, poxa, mas eu não acredito que não teve uma atualização, que não teve um processador mais potente e tal. Mas, calma aí. A gente quer um processador mais potente que ele? Pra quê? Pra pagar mais caro? Pra ter o mesmo desempenho? Então, não faz sentido. É uma boa sacada. Seria muito bom se viesse um processador mais atualizado, mais potente. Só que aqui a gente tem um monstro de processador, ó. Vou clicar aqui pra entrar enquanto isso. Enquanto eu converso com vocês. 8 GB de RAM. Esse processador Snapdragon 870 já tem o 5G. 6 nanômetros. Assim, é um processador mil grau. Muito bom. Pra processamento de imagem depois, que eu vou mostrar pra vocês. Pra jogar tudo com a melhor qualidade possível e com custo baixo. A ideia desse celular com esse processador é que a gente já não precisa de processadores mais potentes que ele. Não precisa. Não tem o que faça pesar ele. E não tô dizendo, ah, mas ano que vem vai travar. Não vai. Vai durar uma eternidade isso aqui sem travar. Você vai querer trocar por causa de câmera, de atualização, mas não por desempenho. Olha isso. Guinness Impact, meu. Um dos jogos mais pesados. Testa aí no seu celular. E você fala assim, poxa, será que vai rodar? Não vai? Olha só. Gráficos top. Olha essa água. Olha só. Esse movimento aqui, ó. Ele embaça quando eu dou essa girada aqui. Olha isso. Sensacional mesmo. E assim, ele vai que uma beleza. É um solar que vai rodar tudo com muita tranquilidade. Se eu sair do jogo, pô, vou mexer aqui no celular e tal. Vou mandar uma mensagem. Vou não sei na onde. Ah, não. Vou voltar e vou jogar. Tá na mão. Tá na mão. Olha isso. Olha o mato, o vento aqui andando. Olha isso. Simplesmente, ó. Perfeito. Liso, liso demais. A gente tem aqui o Game Turbo. Então, se você quiser gravar a tela, quiser fazer uma live, bloquear, abre um aplicativo, brilho, enfim. Tudo você consegue ver aqui. Temperatura, GPU, CPU, FPS. Então, você consegue acompanhar tudo por aqui. Então, assim, em termos de desempenho, ele é um baita de um smartphone. Comenta aí pra gente quantos gigas de RAM tem o seu celular e qual o processador dele. A gente sabe que chega uma hora que a gente não precisa de mais. Todos os processadores, os mais novos, não vai precisar mais de atualização Então, pra que você quer um processador mais top do mundo? O Snapdragon 8G1? Assim, aqui faz a mesma coisa que lá. Lá é mais potente? É, beleza. Mas se a gente compra um celular com o processador mais potente do mundo, smartphones Android, principalmente, duram aí, sei lá, 3 anos recebendo atualizações, 4 anos no máximo. E, depois disso, já era. Às vezes você não vai ter recurso, você não vai ter segurança, você não vai ter um monte de outras coisas que vai fazer você querer trocar de celular. E, aqui, rodando tudo. Então, não adiantou de nada você ter um super processador sobrando desempenho. Não vai fazer diferença. Então, aqui, a ideia é essa. Outro ponto aqui, ó. Eu instalei o AnTuTu Benchmark pra fazer o teste de AnTuTu. E a gente tem uma pontuação incrível. Se a gente pegar um Galaxy A33 da vida, que custa mais caro do que esse celular aqui, não faz isso aqui. Faz 400 mil pontos. Aqui a gente faz quase 700 mil pontos. É uma baita pontuação, né? É um celular mais potente do que Galaxy A73, que custa 3 mil reais. Então, assim, ainda é um grande destaque. E a gente não precisa de tanto desempenho assim, o que é muito bom. Então, particularmente, eu gostei. Poderia ser um processador mais potente? Poderia. Confesso que eu esperava. Mas, pensando pro outro lado, a gente não precisa. Seria legal, mas seria mais caro. E eu não estaria disposto a pagar mais caro por algo que eu não vou usar. Se aqui já dá conta do recado, por quê? Então, não me adianta. Não adianta mesmo. Bom, já entendemos que o bichinho é super potente. Lembrando que esse processador é com 5G. E uma das principais diferenças do Poco F3 também é a velocidade que a gente carrega. A gente carrega aqui com 67 watts. Ou seja, em 40 minutos aí a gente tem essa bateria 100%. E isso é muito, muito importante. A tela, 120 hertz. Então, das melhores telas que a gente vai ter no mercado mesmo. Então, isso é muito, muito bom. Em taxa de atualização aqui, a gente já tem o padrão. Que a gente deixa... Ele vai ajustar dinamicamente, né? Precisou de mais de taxa de atualização, ele vai aumentar. Menos, ele volta. Então, isso aqui, para economizar bateria, ajuda demais. E olha só essas animações aqui. Sensacional, meu bichinho. O TAC está um monstro mesmo. E não é só de tela que vive um smartphone, né? Vocês viram. O hardware está legal. A tela acompanha. Então, você vai conseguir jogar tudo com uma excelente qualidade. E ter uma tela top para aproveitar tudo isso. E eu não sei se todo mundo já atualizou os smartphones. Eu não sei com que frequência a galera está comprando o smartphone. Mas você que está vendo esse vídeo. Eu já pedi para vocês comentarem outro negócio antes lá. Mas agora, a tela. Vocês acham que faz muita diferença ter uma tela com uma taxa de atualização maior? Comenta aí para a gente saber. Porque é importante, galera. É assim, eu particularmente gosto de ter uma tela melhor. Mas, às vezes, eu nem sei se eu estou usando esse 120 Hz, né? Tem aplicativo, tem smartphone que a gente sabe. Poxa, aqui está funcionando. Aqui não. Então, é importante também se ligar nisso daí. Agora, eu vou colocar o áudio dele. Que também é alto-falante estéreo. Com uma qualidade bem legal, né? Aqui em cima, a gente tem o infravermelho. Um alto-falante. Na parte de baixo, outro alto-falante. Mais a entrada para carregador. E um slot aqui para você colocar chip. Vamos abrir aqui para conferir. Porque eu sei que a galera pergunta. Fala assim, mas dá para colocar cartão de memória? Não sei o quê. Porque se der para colocar cartão de memória, muita gente fala assim. Poxa, então eu vou pegar uma versão com menos armazenamento. E beleza. Mas, ó. Aqui não dá, ó. É dois chips só. Um chip aqui e o outro aqui. Então, é só dois chips. Não dá para colocar cartão de memória. Então, já pega com armazenamento legal. Mas eu acho que ele só tem versão aí 128 para cima, né? Inclusive, esse modelo aqui, ó. 128 GB de armazenamento. Top demais. E agora, o áudio, né? Eu vou colocar uma música aqui para eu tocar. Claro que vocês não vão ter a mesma experiência que eu aqui. Mas, vamos lá, né? Vamos colocar uma música. Começar aumentando. Olha o áudio aqui, ó. Aumentando. Já no máximo. É alto. Não é muito baixo, não. Ó, vou tampar aqui. Continua saindo aqui com uma qualidade legal. Alto. Mas, a ideia é escutar sempre assim, né? Vocês não estão tendo a mesma experiência que eu. Mas, sai aqui e desse lado. Muito legal. Até remixei agora. Bom, agora, algo que é muito importante para todo mundo é as câmeras. Melhorou, não melhorou? Como é que tá? Bom, tirei algumas fotos. Sensor principal de 64 megapixels. A frontal tem 20 megapixels. Ele tem a lente ultra-wide. Consegue gravar vídeos aí em 4K até 60fps, que eu achei bacana. E a frontal tá bem legal. A câmera, sensor Sony. Isso é muito bacana para quem vai tirar selfie aí. Um próximo processamento de imagem muito bom. Eu filmei aí para vocês, gravei a tela, né? Eu tirei essa foto do mouse. Quando eu tiro a foto, você vê que... Você abre a câmera e fala assim, nossa, tá meio estourado as luzes e tal. Mas, quando você tira a foto, ele carrega ali. Ele reconhece que o ambiente tá escuro, né? E, meu, deixa a imagem filezinha. Então, a câmera tá interessante. Olha aí mais algumas fotos e os vídeos que eu fiz com essa câmera. Fala, pessoal. Esse aqui é um vídeo feito com a câmera frontal do Poco F4 normal, né? Poco F4 aqui. Vamos sair aqui fora para testar a câmera, a áudio. Olha só. Infelizmente, a maioria dos celulares não gravam em 4K com a câmera frontal. E aqui também não grava em 4K. Mas, e aí? O que vocês acharam da qualidade? Dá para fazer uns videozinhos? Olha, tem que tomar um banho ainda para terminar esse vídeo aqui que vocês estão vendo aí. Então, olha lá o Ted. Vamos mudar a câmera para a gente filmar com a câmera traseira agora. E, bom, pessoal. Estou no aplicativo de câmera, 4K 30, 4K 60fps. Senta. Tem o modo macro. Vou colocar as linhas aqui, ó. Dá para a gente colocar para ter um enquadramento melhor. Então, eu vou colocar aqui. E a gente não consegue alterar a câmera. Olha o Ted aí. Ted, o que você está cheirando aí, meu? Senta aí para o vídeo. Senta. Isso. Ah, moleque. Sentou. Que cola agora, gente. Vamos ver o foco aqui. Olha lá. Nas pitangas. E... Foca. Está muito perto. Focou. Hum, estava muito perto. Mas, beleza, pessoal. A câmera dele, vamos dar uns passos aqui. Vamos chegar mais perto da árvore. Tem bastante detalhe para a gente pegar. Assim, ó. É uma câmera legal. Está bacana. Dá para a gente travar o foco. Deixar no autofoco. Então, dá para equilibrar legal. Aqui eu travei. Agora eu vou deixar livre, ó. Bom, então a gente já tem uma tela muito bacana. Um desempenho top demais. Uma câmera bem legal. O que falta aqui? Poxa, o SolarJS 5G. Isso aqui já ajuda muito, né? Para quem quer o Star, que vai ficar bastante tempo. E assim, é um solar para você ficar bastante tempo. Você tem tela top. Você tem um desempenho para durar muitos anos. E, poxa, já está atualizado, né? Porque, ah, ano que vem não vai ter 5G. Mas, daqui dois anos, se tiver, você está preparado. Outro ponto que ele tem aqui é o NFC, ó. A gente puxa aqui. A gente tem aqui, ó. Até o Google Pay já aqui na mão. Então, você cadastra o seu cartão. E aí, você faz pagamentos por aproximação com o seu smartphone. Poxa, moderno, né? Mais simples. Você não vai ficar saindo com o cartão na rua, não sei o quê. E a maioria dos smartphones, né? O cartão em si que você cadastra no smartphone é como se o chip dele estivesse aqui. Você não precisa estar com internet para isso. Você fala assim, ah, se for em um lugar que não tem internet, não sei o quê. Não, você não precisa de internet. É como se fosse o seu próprio cartão mesmo. Você aproxima e pronto. Isso aqui é muito, muito legal e funciona muito bem. E você vai ter aqui no smartphone. Uma bateria que carrega bem rápido, mas não é uma bateria muito grande. Mas é o mesmo tamanho da bateria da versão anterior. 4.500 mAh. É uma bateria que carrega mais rápido, né? 67 watts do carregamento e dura praticamente o dia todo com muitíssima tranquilidade, né? Não é 5.000 mAh, mas Android quase 5.000 é uma bateria que vai durar o dia todo. Não é a melhor bateria do mundo, mas para um dia de uso está ok. E a maioria das pessoas é isso que precisa. Se você precisar dar uma carguinha de 50%, deixa 20 minutos na tomada e pronto. Meu, sériozinho, tá filé. Ele não é a prova d'água e ele não tem carregamento por indução. São duas coisas que fica faltando aqui, mas dependendo do preço, eu não faço nem questão que tenha mesmo. É isso. Como é que vocês acharam de ter o mesmo processador da versão anterior? Se faz sentido para vocês ou não. Se o preço for baixo, para mim já faz muito sentido. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!